Música Oi. Oi. Eu tive que pensar tanta coisa para te dizer, mas... Agora... Olha... Eu sei o que você está passando. O que você passou aí? Eu sei que você está sofrendo muito. Eu quero te dizer que eu estou sofrendo com você. Eu só vim para te pedir... Para você não fugir de mim. Eu entendo o que está acontecendo. Eu queria que você... Me aceitasse ao teu lado. Fernanda. Se você não me entende mesmo, não me deixa, por favor. Não me deixa. Me ajude. Eu acho que você é a única pessoa que me entende. Você tem certeza que foi todo mundo para ir? Absoluta. Seu pai nos convidou. A Cíntia que não quis ir. Sabe se meu primo também foi? O Cristiano também foi. Por que, cara? Nada não. Curiosidade. A mim ninguém convidou, né? Bom, também se tivesse convidado você não iria mesmo. Talvez. Fernanda foi? Não sei. O pessoal saiu daqui e foi direto para o estaleiro. Ela pode ter ido se encontrar com eles lá, né? Bom, não é esse o costume. Eles vão pegá-la lá ou ela vem para cá. Vamos checar isso. Alô, Vivi. É Caio. Não, está tudo bem. Eu só queria saber uma coisa. A Fernanda está aí? Não. Para onde ela foi, você sabe? Tá, para a Ilha de Laura. Tem certeza? Tá, tá. Não, não. Nada não. Obrigado. Tchau. Meu amigo, o velho Tide aprontou o laço. Armou tudo para Fernanda e Cristiano se encontrarem. O mundo é igual. Hum, 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 hum. Anjo do bem, venho do mal. Eu acho que dessa vez eu perdi mesmo a parada. Sai dessa, cara. Parte para outra. Não, Marcelo. É essa mulher que eu quero. E é essa mulher que eu vou ter. Mano, mano. O tio está chamando a gente. Já está quase na hora de voltar. Vai lá avisar a Zelinha. Preparando as coisas, tá? É pra irmã, Cristiano? É, assim. Diva, não perde tempo, não. Vai. Ah, deixa eu só cumprimentar a moça. Claro. Eu vou... Vou preparando as coisas, então, tá? Eu tinha muita vontade de te conhecer. Eu sou Fernanda. Eu sou a Diva. Então tá. Eu vou avisar a Mirna. Vem, Mirna. Vem. Por favor. E aí? Como é que está se comportando o nosso super-herói, hein? Está muito machucado ainda, não é, Mirna? Mas eu acho que hoje a gente deu um passo muito importante. E eu queria muito te agradecer. É isso. Amigo é pra essas coisas. Sinal é inimigo, né? É, mas você foi um amigão. Conte comigo pro que você precisar. Olha lá, hein. Tô levando fé. É pra levar, senhora.